Estreia no Paulistão, que aconteceu em Limeira, contra a Inter na primeira rodada do Campeonato Estadual. A Federação Paulista exige um protocolo de oito dias para os profissionais que participam dentro de campo, entre jogadores, entre comissão técnica. E esse prazo deu realmente na segunda-feira, ontem, o nono dia, o Fábio Carilli, então está liberado para participar normalmente do jogo. Quem também volta a ficar à disposição do treinador é o zagueiro Kaique. O Kaique sofreu com Covid também, acabou ficando fora, perdeu treinamentos e volta a participar normalmente do jogo. Aí fica a expectativa, para saber se o Kaique começa como titular e aí alguns dos defensores titulares, se vai para o banco de reservas, se o Kaique começa no banco. A gente vai aguardar para ver, tem um treinamento ainda hoje à tarde. Pirani também volta de suspensão. E eu queria dedicar esse finalzinho dessa minha participação aqui, Val, para desejar os meus parabéns e fazer um pequeno grassejo. Já peço desculpa aos ouvidos de quem está em casa, mas parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, TV Tribuna. Minha casa nesses pouco mais de dois anos e que está sempre com o Santos. E depois desse final horroroso, nada apenas me resta a não ser lembrar que amanhã o Santos joga fora de casa contra o Corinthians e prometer a minha participação aí no estúdio amanhã. Desculpa por isso, Val. Ricardo Goulart no BID. Pode estrear pelo Santos contra o Corinthians. Desculpa por isso, Val. Transcrição e Legendas porido por Jnk.